Bom dia! Bom dia! Ei! Garage da Arte hoje, sábado! Minhas princesas aqui fazendo arte e eu vou dar uma dica para vocês hoje de como a gente faz pelinhos de ursinho que a Alessandra está pintando, meninas. A Alessandra vai segurar o celular para mim e eu vou fazer a dica para vocês, tá? Vem cá, Lê! Dá oi, João! Meu sobrinho, gente! Vem! Aqui, Lê! Fica aqui! Aproveitando aí, eu vou fazer essa dica. Mostra para ela se eu estou de capacete do... Como é o nome daquele homem da Patrícia do Consumidor? Celso Russomano. Eu sou Celso Russomano, ok? Então, vamos lá! A gente dilui um pouquinho de sépia na bandejinha. Pincelzinho, filete... Ó! Vem cá, Lê! Mostra bem de pertinho para elas, ó! Eu estou ensinando para ler como se faz os telinhos, já aproveitando e mostrando para vocês. Olha o pano que a Azália pintou, gente! A Azália é metida, hein? Ju, está indo certo? Deixa eu ver! Não, você está filmando a parede! Puxa! Vou filmar eu! Isso! Levanta aí, ó! Isso! Aqui, ó! Eu tenho que ver, né? É! Você tem que ver o que eu estou fazendo! Você estava filmando a parede? Eu acho que sim! Maseira! Olha aqui, gente, ó! A Alessandra estava filmando a parede, mas não tem problema, ó! Eu diluí a tinta, a sépia... Você mostrou a minha cara? Naquela hora? Está vendo eu? Agora eu estou! Olha! Olha! Está filmando aqui, né? Estou! Achou ou nasci? Deixa eu ver, ó! Deixa eu ver, ó! Qual que é ele? Olha! Olha! Menino, o bate está com o caso desde o ano passado da Lucy Lady, né? Rapaz! Tá! Bate, dateiro, arremão! Aqui vai ser palha ou areia. Você começa pintando já o peitinho dele, tá vendo? O peitinho, ó! Com um pouquinho de camuça, fazendo a sombra. Já começa no peitinho. Talha, né? É! Oi, meninas! Tudo bom com vocês? Quem é? Tudo! E aí? Tá bom, minhas maçãs? Você acha? Está filmando, né, Alessandra? Sim! A Alessandra estava filmando a parede, Nancy! Repara! Eu estou vendo que não estou vendo nada aqui! E o mesmo negócio desse, Nancy? Aí as mulheres me detonam, né? Eita! Aqui o baixo está ruim! O som está baixo! Então, meninas! Estou aqui fazendo... Ai, gente! Está ficando a coisa mais linda do mundo! Esses pelinhos, ó! Está tão calor que eu queria pôr meu pé no chão! Meninas, chegou tinta 120ml na festipel! Está quanto, Júlia? R$ 8,00! Só que compensa por quê? 120ml compensa essas cores que a gente usa branco, clareador... 120ml que você fala é aquele médio ou branco? Isso! O médio! Compensa muito! Preto, que a gente usa muito! Preto usa bastante! O branco usa bastante! Usa sim! Bicho, eu uso muito o preto! Então, eu quero comprar um clareador, um branco... Tem diluente de 120ml também lá! Qual que é melhor? Diluente ou clareador? Os dois! Você tem que ter os dois! Você tem que ter o diluente, o clareador e o aquarela silk! Olha! É! Nossa! Vale a pena! O vermelho! Deixa eu acabar te ver no branco! O branco! Vou ter que pegar mais um! Meninas, deixa eu falar um negócio para vocês! Hoje eu estou de Celso Russomano, certo? Vocês desculpem aí a minha cameraman, olha! Olha! Eu estava gravando a parede! Ela estava filmando a parede, né? Mas não tem problema não, tá? Mas você está gravando o que? Eu estava fazendo a parede! Olha, gente! A Jo está pintando maçãs! Olha que lindo! A Zélia terminou de pintar aquele! A Nancy está pintando um risco da minha apostila! Agora eu vou mostrar para vocês as meninas aqui, ó! A Lua está aqui hoje com a gente! Vamos fazer uns puxadinhos de pistilho, né? Com vinho e batidinho de amarelo! Nessa e nessa! A Anny está pintando fralda! Olha aqui o que ela vai fazer, ó! Também é da apostila! Essa daqui, ó! Da minha apostila, né, Anny? Anny, você vai separar a areia! Pode ser areia, siena e sépia! E você vai diluir um pouquinho desse areia no diluente aqui na bandejinha! A Ângela! Fala oi, Ângela! Oi! Minha inspetora favorita! Está pintando um projeto também de maçã! Hoje a Ângela chegou cedo na aula! Primeira vez, hein? Primeira vez! Ela chegou cedo! Ângela, já passou o florescente em todos? Essa aqui falta! Essa aqui você precisa me dar um help! Bom, meninas! Vim aqui só dar um tchau para vocês! As meninas já estão aqui! A gente está quase... É... Quase perdendo da aula! Isso aqui é álcool, viu gente? Para limpar os extensos, ó! Álcool, 70%! A Alessandra já está começando a pintar uma toalha branca! Os girassóis, ó! As meninas aqui continuam ainda! A Simone vai pintar uma camiseta! Olha que lindo! Ela vai pintar uma camiseta colorida! Olha uma dica para vocês! A gente neutraliza primeiro a cor da camiseta! Eu costumo usar o branco, diluidinho no aquarela silk e no diluente! Fazer uma fumacinha primeiro, esperar secar e depois é só pintar normalmente, tá? Então fica essa dica aí para vocês de pintar no tecido colorido! Primeiro, nas áreas mais claras, que no caso é o rosto, você passa essa fumacinha de branco, espera secar e depois vem pintando normalmente! Nas outras áreas nós vamos usar tão sobre tom, tá bom? Meus amores, um grande beijo para vocês! Deus abençoe por vocês estarem sempre aqui! Esse vídeo é uma divulgação do meu trabalho aqui com as minhas meninas, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau para todo mundo! Tchau Zélia! Tchau Nancy! Tchau Jo! Tchau Patrícia! Como é teu nome menina? Não vou falar! Não vou falar! Ai Jesus! Fale criança! Como é seu nome? Alessandra! Alessandra! Tchau Nani! Anne! Ângela! Simone! O melhor! Beijo meus amores! Fiquem com Deus! Foi a melhor câmera menina da sua vida! Tchau! 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 Tchau, tchau.